Galera, com o lançamento do iPhone 15 previsto para setembro, a gente já fica vasculhando todos os rumores que a gente vê na internet. Nesse vídeo aqui, vamos dar uma olhada a fundo no possível design da linha iPhone 15, desde o iPhone 15 de entrada até o iPhone 15 Pro i15 Pro Max. Galera, solta o like nesse vídeo, manda para aquele seu amigo que já está curioso para saber como que vai ser a linha iPhone 15. Será que vai mudar muita coisa ou será que vai manter quase a mesma coisa? Confere no vídeo com a gente. Nesse primeiro take, a gente já percebe uma coisa. O visual do iPhone 15 está muito parecido com o iPhone da linha 14. Mas uma diferença você vai perceber na linha de entrada, que segundo os rumores, a traseira vai ser fosca agora. Ele não vai ter mais a traseira brilhante como é no iPhone 13, no 14, no 12, etc. Então, pela primeira vez, desde um iPhone 7, vai ter a traseira fosca agora na linha de entrada. Eu falei 7 porque a traseira lá é em metal e tal, depois no 8 começou com vidro e já era brilhante. E uma outra novidade que deve chegar na linha 15 está relacionado com as bordas. Eu estou quase derrubando aqui, mas enfim. iPhone XR e iPhone 11 tem a borda totalmente curvada. A partir do iPhone 12 teve essa borda completamente reta. Porém, agora vai ter uma fusão dessas duas e vai ter uma borda reta, porém na beiradinha um pouquinho curvada. Isso eu acho que vai ser positivo. Pode ser que até melhore a pegada do iPhone na mão. Até comenta para mim o que você acha. Qual seria a melhor opção? Curvada, reta ou meio termo? E galera, a linha iPhone 15 vai ser praticamente a mesma do iPhone 14. iPhone 15, iPhone 15 Plus de 6.7 polegadas, iPhone 15 Pro de 6.1 polegadas e 15 Pro Max de 6.7. E o 15 normal também 6.1 polegadas. Da mesma forma que a gente vê na linha 14. Uma novidade que eu particularmente estou esperando muito que aconteça, que segundo os rumores essa é 100% de chance de acontecer. Pela primeira vez o iPhone vai ter USB-C ao invés dessa entrada Lightning. e isso vai abrir muitas possibilidades. Por exemplo, você coloca um hub aqui, você vai conseguir conectar um cartão de memória, conectar um microfone facilmente no seu iPhone. Talvez, não sei se vai ter uma saída de vídeo essa USB-C do iPhone, mas imagina se tiver. Então vai ser muito mais prático de você conectar, por exemplo, o iPhone no monitor ou numa TV. Então estou aguardando pra caramba essa USB-C no iPhone. E outra coisa, vai facilitar muito pra carregar, porque o USB-C também pode carregar até mais rápido. Vamos ver qual que vai ser o suporte do iPhone 15 pra isso. Mas possivelmente deve chegar a uma carga mais rápida do que na linha 14. Galera, mas uma questão bem chata do USB-C que está sendo falada, é que apenas na linha Pro e Pro Max ele vai chegar com a velocidade top, né? A velocidade de até 40 gigabits. Já a versão de entrada 15 e 15 Plus vai ser a velocidade USB 2.0. Agora uma diferença no design que a gente já tem falado, é a questão do botão do silencioso aqui. Ele vai dar adeus e vai virar realmente um botão. Hoje em dia ele é um seletor, né? Todo iPhone que você pega, você tem esse seletor de silencioso. Ele vai ser substituído por um botão que você vai ter várias funções nesse botão. Por exemplo, vai tirar uma foto, você pode acessar rapidamente a sua câmera. Eu penso o seguinte, se esse botão puder ser configurável, você colocar qualquer função pra esse botão, vai ser muito, mas muito legal. E talvez pode ser que ele tenha retorno tátil, né? Talvez se você apertar ele mais forte, você vai fazer uma ação. Se você apertar ele um pouco mais leve, ele pode fazer uma outra ação. Se você apertar duas vezes, você abre outro aplicativo, por exemplo. Se acontecer isso, vai ser muito legal e até melhor do que o seletor de silencioso. Por mais que eu goste do seletor de silencioso, eu acho que um novo botão vai ser bom de ter no iPhone. Até comenta pra mim que eu quero saber sempre a opinião de vocês. E no design também vamos ter uma diferença no botão de volume pra cima e pra baixo. Nesse caso, segundo todos os rumores que a gente acabou dando uma olhada, possivelmente vai ser um botão físico da mesma forma que tem no 14 e no 13. A única diferença é que ele vai estar mais próximo, não vai estar separado. Isso você pode pensar o seguinte, ah, é apenas estético. Mas isso infelizmente atrapalha o uso da mesma capinha, porque a capinha do 14 não vai ser compatível com a linha 15, por causa também do formato dos botões. Na linha 13 Pro e 13 Pro Max, na linha 14 Pro e 14 Pro Max, tinha uma coisa muito legal que era o seguinte, a mesma configuração de câmera da linha 13 Pro é a mesma do 13 Pro Max, a mesma do 14 Pro é a mesma do 14 Pro Max. Porém, parece que agora na linha iPhone 15 isso vai mudar, vai voltar igual era no 12 Pro e 12 Pro Max, que apenas o 12 Pro Max vai ter a melhor configuração possível. Agora vamos voltar pra linha 15. 15 Pro Max pode chegar a uma lente periscópica, que é uma lente de zoom de até 6x na telephoto e já o 15 Pro vai se manter com 3x de zoom, assim como acontece no 14 Pro. Já na parte da tela, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Toda linha iPhone 15 vai ter a ilha dinâmica, também segundo os rumores é algo que está praticamente confirmado, ilha dinâmica em todos os modelos. Porém, a notícia ruim é que também alguns vazamentos apontam que iPhone 15 e iPhone 15 Plus não vai ter a tela ProMotion, que é a tela de 120 Hz. Mais um vacilo aí, né galera? Um iPhone que vai ser lançado aí 6, 7 mil reais chegando com tela de 60 Hz. É um vacilo, é um vacilo danado, galera. E esse é um ponto que faz com que esses iPhones de entrada, principalmente fora do Brasil, que é mais acessível comprar um iPhone, esses modelos mais simples acabam vendendo bem menos do que a linha Pro. Porque lá, como o acesso é mais fácil, o pessoal já vai querer pegar o topo de linha e essas linhas acabam vendendo bem menos do que a linha Pro. Mas agora um outro rumor aponta que para a linha inteira, o display OLED vai estar mais eficiente e dessa forma vai conseguir poupar um pouco de bateria no decorrer do uso. Mas é o tipo de coisa que a gente tem que esperar estar com ele na mão para ter a certeza disso. Eu estou animado também pelas cores dos iPhones, porque a linha de entrada pode ter um iPhone rosa e um iPhone azul. E o azul eu acho que vai estar bem bonito, porque é uma cor bem viva e com a traseira fosca. Estou ansioso por isso. Já a linha Pro pode chegar o vinho. Por exemplo, no iPhone 13 Pro, a cor diferente era azul. No iPhone 14 Pro, a diferente é roxa, né? Então na linha 15 pode chegar o vermelho, que realmente eu acho que vai ser o mais bonito de todos. Um rumor que estava sendo falado também é que a lateral do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max pode ser feita em titânio, assim como é alguns Apple Watch, se eu não me engano. Porém, nas linhas anteriores, nenhum iPhone foi feito nesse material. E na questão de processador, o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max deve receber o A17 Bionic. E a gente tem um vazamento aqui de uma possível pontuação de benchmark desse A17. No Geekbench 6, ele fez no single-core 3.019 pontos e no multi-core 7.860. Comparando com o A16, que é da linha anterior, o A16 fez 2.499 no single e 6.265 no multi-core. Então temos um bom upgrade aí pro A17. A notícia ruim é que a linha de entrada iPhone 15 deve continuar com o A16, que herda do iPhone 14 Pro e do 14 Pro Max. Galera, esses então são os rumores do iPhone 15, que a gente sabe até o momento. Essas novas imagens dão um norte pra gente de como esse iPhone vai se parecer, né? E segundo todos os rumores, é bem possível que o design não mude tanto em relação às linhas anteriores. Mas a gente tá chegando no ponto também que tá ficando difícil uma inovação em questão de smartphone. Será que o futuro agora não tá mais nos smartphones? Será que tá nos óculos? Até comente que eu quero saber sua opinião sobre isso.